Eita, é aqui mesmo. Surpresa, família! Surpresa mesmo. Eu disse que voltava, não disse? O maluco chegou do nada, feio. Ainda bem que meus bonequinhos não estão aqui. Ah, Ed, você sabe, né, tio? Acompanho vocês lá na tal da YouTube. Vocês postaram o vídeo da Minicasa 4. Eu vi que vocês vieram pra cá. Que vontade de coçar a bunda. Ele não vai coçar a bunda, né? Mas eles estão me encarando muito. Ô, sobrinho. Se você tivesse avisado, eu tinha feito um bolinho. Olha, só, tia, que não seja por isso. Faz agora que eu espero. Do que que vai ser o bolo? E aí, sobrinho. O que que você anda fazendo? Tô paletando os dentes, né, ô, seu bocó? Não, seu mandioca. Eu quero saber o que que você anda fazendo da vida. Você tá trabalhando? O que que você tá fazendo? Ah, me desculpe, seu Rodrigão. Eu tô fazendo um curso de desenho no Yotoba com aquela universidade famosa lá, a Harvard... Harvard... Harvard. Ô, inclusive, não quer que eu faça um retrato de você e da Tia Bebel? Ô, mas você já tá fazendo retrato mais profissional, assim? Bom, é, profissional é uma palavra forte, mas eu treino às vezes pintando meu burro, Jeremias, lá da roça. Aliás, que saudade dele. Assim tá bom, sobrinho? Soria! Parou! Fica assim, fica assim agora. Já acabou, sobrinho? Carma, carma, tia A paciência é uma virtude Tá certo, tá certo Os últimos retoques Ai, que bom Olha Esse é pra vocês colocar na parede, hein Não tem nada melhor que a roça Ah, só quando a bunda acosta Lá nós nada no açude E depois brinca com a bola de gude Lá a água não é limpa Mas tudo é supimpa Cacetoba Eu estou no Yotoba Ô, louco, meu Eles deixam os perfumes assim na saída de casa Vou ter que usar Tia Cremirda me ligando Oi, tia Mudou o visual? Ah, sobrinho Resolvi me sumir Não vou mais alisar nem pintar Gostou dos meus cachos? Gostei, gostei Tá parecendo a nossa ovelhinha, Judite O Rodrigão? Ah, peraí que eu vou chamar ele E aí, seu mandioca Tia Cremirda quer falar com você Tô? Cremirda? É, querido Boa tarde, seu Rodrigão Tá bom? Fala, tia Como é que você tá? Ah, tô melhor que vaca prenha quando dá leite Ah, que bom Eu tô bem também Ah, que bom Ó, vê se cuida bem do meu caipirinha aí, hein Senão o pau vai comer Porque aqui na roça Havaiana não vai ter pau É de pedra Ah, pode deixar, tia Ele tá em boas mãos Ah, que bom, então Tchauzinho Quando eu vier pra cá Tem que comer uma chimia com café quente, tá? E aí, o que ela queria, seu? Ela só queria dar um oi Ah, legal É uma fofinha mesmo Aê, tia Cremirda Brigadão Beijo na bunda E até segunda Oh, tia Oi Pra que serve essa bagaça aí? É uma bola pra fazer exercício Se alongar Que exercício, o quê? Isso aqui é bom mesmo Pra coçar a minha sarna É uma aguarada nesses últimos dias, né, Sobrima? Mesmo assim, essa ilha é bonita, você não acha? Não é melhor que o meu rancho Mas tá valendo Ó, vem devagarinho aqui, tá? Tá meio fundinho Ô, tia Cuidado pra não se afogar aí, tá? Quer uma ajuda aí? Ah, tia, não precisa não Isso aqui é a rotina lá na roça Valeu Mas você nem me contou Que tinha um parque das águas termais Do lado da sua casa É a lago geral, né? É, é por isso mesmo que eu vou Me esbardar Irro Sobrinho Ô, vida boa essa da cidade, hein? Não sei como vocês não aproveitam Irro Ah, seu patão Pega essa camiseta limpa Opa, ê, mel do pólen São as camisetas do canar Ah, é isso aí, ó Link na descrição, galera Foi, tia Tem um peixe na minha bota A agência já tá garantida Obrigado por tudo aí, tia Fala pra Natal que eu deixei essa lembrancinha aqui pra ele Uuuuuh